Esta canção chama mamamãe, mas eu só canto pra mim Eu não sabia o que eu ia dizer, mas gostei dela assim Assim que eu canto na hora do banho, que eu canto para dormir Tudo que eu fiz pra mamãe é o que agora eu canto sozinho pra mim Mamã, mamãe, eu amo a mamãe Mamã, mamãe, eu amo a mamãe É só assim que eu sei fazer Esta é a canção que eu canto baixinho pra mim, pra você Esta canção chama mamamãe, mas eu só canto pra mim Eu não sabia o que eu ia dizer, mas gostei dela assim Assim que eu canto na hora do banho, que eu canto para dormir Tudo que eu fiz pra mamãe é o que agora eu canto sozinho pra mim Mamã, mamãe, eu amo a mamãe Mamã, mamãe, eu amo a mamãe É só assim que eu sei fazer Essa é a canção que eu canto baixinho pra mim, pra você É só assim que eu sei fazer Essa é a canção que eu canto baixinho pra mim, pra você É só assim que eu sei fazer Essa é a canção que eu canto baixinho pra mim, pra você Pra mim, pra você Pra mim, pra você